Achei. Aqui, ó. Henrique Dodds Vor. A Lilinha não tem tamanho pra estar na escola, não, Lilinha. Ué, que estranho. Fechou 95. Você tá na escola? Tô um pouquinho dada. Um dia de manhã. Cedo, sei lá. Que horas? Que horas você achou ela, Leonardo? Foi mais ou menos como eu já expliquei pra senhora, Dona Regina. Quando eu abri a porta da garagem, ela já tava sentadinha ali no... Mas que horas foi isso, Leonardo? Mais ou menos? Cinco? Foi seis? Não, Regina. Ai, ninguém sabe nada aqui. Ninguém viu nada. Só letra aí pra mim o nome na camisa, o nome do colégio. Mas... O... O... O Sr. Geraldo. Será que não viu alguma coisa? O Sr. Geraldo tá de férias. O Sr. Geraldo? A menina devia estar lá já faz um tempão. É, bota mistério nisso. Não, 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 não. Esse é outro. Um mais antigo. S-W-O-R-T-H. Ele tá com pé na aposentadoria e empenho ali a zero já. Escola Municipal Henrique Dodds Vor. Nome estranho pra um colégio. Você tá com fome? Quer comer alguma coisa? E agora? O que que eu faço? Ah, fiquei lógico. Umas dez vezes. Um. Só dá a caixa postal. Será que eu não tenho que chamar a polícia? Não, não. Ela tem um papel com o meu nome escrito. Quem foi que te trouxe aqui? Foi sua mãe? Ela tá com um papel com o meu nome e o meu endereço. É, só isso. Esse nome só tem esse colégio aqui. Não tem mais nada. Se eu vou abrir esse uniforme não é nem dela. Você acha? Comum. Conselho o quê? Tutelar? Tá. Você tem um número? Caneta. Ok, Celinha. Beijo. Ah, e ó, boa viagem. E aí, mãe? E aí, mãe? Pois é, e aí? O que que a Célia disse? A Célia tava morrendo depressa saindo pro aeroporto. Que horas são? Nove... Oito e meia, quer dizer. Meu Deus, eu tô super atrasada. Leonardo, pergunta aí embaixo se alguém viu os outros porteiros dos outros prédios, se eles sabem quem deixou essa menina aqui. A sua mãe me conhece? Hein? Ela já esteve aqui? Você já esteve aqui? Aqui. Toma. Um biscoito. Mãe, não esquece do cheque, não, tá? A Célia acha que só pode ser alguém que me conhece, que conhece a gente?